E aí seus caras de cabrito, beleza? Mano, é isso mesmo que você viu no título, tá bom? Eu sei que você tava esperando por esse vídeo, já pode me agradecer aí nos comentários, porque a partir de hoje você vai ter a sensibilidade, mano, só do dano amarelo, não, calma, do dano vermelho, cara, do dano amarelo no peito, cara. Você vai ter a sensibilidade perfeita, mano, só com tiro na cabeça e, cara, eu vou fazer um passo a passo aí pra vocês e ensinando como vocês estão fazendo, mas antes de tudo eu queria pedir pra vocês estarem comentando aí, geral, achei minha sensibilidade, eu quero ver geral comentando isso, porque vai estar ajudando o meu canal e vai estar ajudando o crescimento também, eu quero ver geral deixando um like no vídeo, mano, eu quero ver geral deixando um like, eu quero ver só um não, eu quero ver todo mundo fazendo isso. A primeira dica, mano, é você deixar a sua sensibilidade no 50, tudo de geral até a 4x, tudo no 50, arma sem coronha, sem nada, tá bom? Sem cartucho, sem nada, tudo zerado. Segunda dica, tentar subir capo máximo aqui com a DPI padrão, mano, não deixa a sua DPI no 600, no 800, no 1000, deixa a DPI que já vem no celular, mano, tipo a DPI padrão mesmo, sabe? E aí você vai aumentando só a sensibilidade do jogo, tá bom, rapaziada? Tipo de 10 em 10, de 15 em 15 ou de 5 em 5, eu recomendo você estar aumentando de 5 em 5 que é melhor que aí você achar a sensibilidade perfeita mesmo. Ó, tá dando muito capa, tá dando muito peito ainda, mas tá dando muito capa, mas a única coisa que tem ruim aqui nessa sensibilidade que eu acabei de colocar aqui, tá no tudo no 50, é a movimentação, mano. A movimentação tá muito péssima pra me virar pro lado, eu não tô conseguindo virar totalmente tudo. Então eu vou estar aumentando 10 aqui da sensibilidade do jogo pra ver se melhora a minha movimentação e também pra ver se melhora um pouquinho mais a subida de capa. Tá dando muito peito ainda e eu quero, mano, eu quero praticamente só dar capa, eu quero só dar dano vermelho. Então eu vou aumentar 10 aqui. Uma dica pra vocês, você tá vendo que a sua sensibilidade tá ruim, mano, tipo, não tá tendo movimentação boa, mas tá dando subida de capa boa? Essa daí não é a sua sensibilidade, mano. Uma sensibilidade boa é uma sensibilidade que tem uma movimentação boa e uma sensibilidade que também, junto com a movimentação, vem a subida de capa. Isso é ter uma sensibilidade boa, rapaziada. Muitas pessoas usam a DPI pra poder ter a movimentação, porque a DPI só presta pra ter movimentação. E, tipo, ajuda pra subir capa? Sim, ajuda. Mas a DPI padrão do celular também ajuda bastante, porque é aquilo, rapaziada. Com a DPI padrão, mano, e com a sensibilidade um pouquinho baixa do jogo, você vai conseguir grudar mais a mira na cabeça e eu recomendo demais se você tá testando. Eu metei mais 10 aqui, deixei no 80 e vou testar aqui a movimentação e a subida de capa. Antes de que você já vim falando, ZDK, mas a sensibilidade do modo de treinamento é diferente do jogo. Se você não sabia disso, comenta aí embaixo. Mas, mano, eu sinto bastante diferença na sensibilidade do modo de treinamento pra partidas normal, pra partidas personalizadas. Eu acho muito diferente, cara. Tipo, se você não sabia disso, rapaziada, eu quero ver geral comentando isso aí embaixo, mano. Mas, praticamente, rapaziada, eu senti essa diferença. E se você sentiu a diferença agora nisso, mano, comenta aí embaixo, beleza? Eu quero ver geral comentando sobre isso, porque, na minha opinião, muda bastante. Ó, vou aumentar, vou baixar um pouquinho a sensibilidade aqui e vou estar testando, ó. Tá dando capa, capa, capa. Tá grudando um pouquinho, vai. Tá grudando mais um pouco. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Capa, capa, peito, peito, peito. Não gostei muito. Bastante capa, bastante capa. Deixa eu aumentar mais um pouquinho o 2 aqui. Ó, já deu uma melhoradinha, tá vendo? Ó, aumentando de 2 em 2, rapaziada, agora, ó. Olha a diferença que dá, mano. Dá uma diferença enorme, mano. Olha isso, já grudou bastante na cabeça, muito peito. Bom, tá bom. Bom, saí do modo de treinamento, minha sensibilidade padrão aqui, ó, 81. Abaixei lá de 86 para 81 para estar testando. Qualquer coisa eu vou aumentar. Mas só deixa o meu amigo vir aqui, ó. Ele vai ficar parado na minha frente. Eu vou estar testando a sensibilidade de subida, beleza? Primeiro, vamos ver. Bateu 2 capas, bateu mais 3 capas e 2 peitos. Não, não gostei muito. Tá dando muito peito ainda. Vou fazer mais um teste na minha puxada. Eu quero que ia... Mano, eu quero um tiro que seja só dano vermelho, mano. Eu quero evitar dano amarelo. Então, se tá com dano amarelo ainda, rapaziada, pegando um pouco amarelo, é aumentar um só por aí, tá bom? Pegou vermelho, vermelho, vermelho. Ó, deu uma grande melhorada agora. Vocês podem ver. Já gostei dessa sensibilidade. Agora, vamos estar testando a sensibilidade do cara indo para o lado esquerdo e para o lado direito, beleza? Quando o cara vai para o lado esquerdo, você tenta subir para o capa e para o lado esquerdo. Se o cara estiver indo para o lado direito, você tenta subir capa do lado direito. E assim você vai testando, mano. Se a sua sensibilidade estiver passando da cabeça, você abaixa um pouco. Se ela estiver bastante quicando assim, ó, passando da cabeça e quicando, é porque a sensibilidade está muito alta para os lados. Então, você tem que fazer o quê? Abaixar um pouco a geral, mano. Baixar um pouquinho a geral ali ou dar uma aumentadinha, você vai sentir a diferença. Deixa ele relar o kit ali. Vou relar um kit. Não, precisa não. Ó, vamos ver. Está correndo para o lado. Ó, deu um capa, dois capa e um peito. Capa, peito. Mano, está mais ou menos. Então, vou aumentar mais um pouquinho. E, mano, eu recomendo você sempre estar testando isso, mano. Ou aumenta ou abaixa, ó. Bom, agora a questão de sensibilidade de mira, 2x ou 4x. Eu uso praticamente o backtrack, mas para o backtrack funcionar, tem que estar com a sensibilidade boa, a sensibilidade em dia. Então, para quem não sabe o que é backtrack, eu posso estar trazendo aqui no canal para vocês. Ó, o cara lá. Dei dois capas nele. Dei peito. Não dei capas. Dois capas. Mano, está mais ou menos isso aqui, essa mira 2x. Eu acho que dá para aumentar só um pouquinho a sensibilidade. Está no 50? Aumentei para 74 ali, vou aumentar um pouquinho para 77, 78. Eu aumentei basicamente 20 ali, porque está batendo muito no peito ainda. Vamos testar aqui agora. Estou de AUG, porque AUG é uma arma muito boa, mano, para testar, porque ela separa tiro. E quando ela está batendo bastante tiro na cabeça, rapaz, pode ter certeza que qualquer outra arma vai estar bom. Bateu dois capas, dois capas, três capas. Nossa senhora, agora grudou. Grudou demais. Você já viu, mano, que teve bastante diferença, né? Agora da mira Red Dot. Red Dot eu vou deixar no mesmo tanto que está a mira 2x, porque é a mesma coisa de mira, rapaz. Na minha opinião, quando a Red Dot 2x ou 4x, eu acho que é o ponto certo de todas de mira, entendeu? Mas se caso tiver alguma diferença, é só você estar aumentando ou abaixando, mano. Lembrando, para a sensibilidade, quando eu estiver alta, passando da cabeça ou pingando, você tem que baixar a sensibilidade. Se a sensibilidade está grudando no peito e não sobe de jeito nenhum para a cabeça, você aumenta a sensibilidade e assim por diante, tá bom? E se vocês forem me perguntar, rapaziada, mano, é desse jeito que eu acho a minha sensibilidade, cara. Eu chamo o meu amigo cobaia, o meu amigo cobaia vem e fica lá morrendo para mim. Mas eu estou zoando, rapaziada, tipo, eu troco o tiro com ele normal, tipo, ele me mata, eu mato ele e, tipo, isso é normal, tá bom, rapaziada? O bom, mano, é vocês dois que estão treinando, é vocês estarem evoluindo com o seu amigo. Então chama o amigo seu, mano, e treina vocês dois juntos a mira. Fala, mano, eu queria uma sala você e eu também vou criar uma e nós dois treinamos juntos e vamos tentar melhorar a nossa sensibilidade. E assim você vai achar a sua sensibilidade perfeita. E assim você vai achar a sua sensibilidade.